E aí meus amigos, bem-vindos a Nova Léo! Olha quem chegou pra mim aqui, um dos tops do momento, o Xiaomi Mi Mix 3. Tô bem ansioso pra ver como é que é ser o aparelho aqui de perto, tá? Demorou 29 dias pra chegar, foi pelo Priority Line e eu paguei 306 reais de taxa, tá? Então vamos logo aqui pro unboxing e primeiras impressões. Então bora lá! Ah, vamos abrir aqui, já dá pra ver que é uma caixa bem maior do que o normal que vem em celular, né? A caixa dele é maior mesmo. Vamos abrir aqui, tá? Beleza, maravilha! Tá aqui, galera. Essa é a caixa do Mi Mix 3, né? Bem simples aqui, né? Apenas um nome Mi Mix aqui, dourado na frente e nos relevos aqui. E tá aqui, ó. Essa aqui é a versão primeira que saiu, então ela é inglês e chinês, tá? Não é a versão global. Mas dá pra usar normalmente, né? Só que a diferença é que a língua é inglês e eu acredito que não venha Play Store instalado. Mas é muito fácil de instalar. Dá pra ver já que a tela tem 6.39 polegadas, um pouquinho maior do que o anterior. Trará, alguns dizeres aqui e vamos tirar ele. Vamos colocar de ladinho. Vamos ver o que vem mais na caixa. Olha só, muito legal. Muito bem feito, viu? Aqui eles têm os dizeres também. É... Isso aí, beleza? Tirei aqui. Também não tem mais nada. E olha que legal. Ele vem com o carregador sem fio, tá? Ele já vem com o carregador sem fio. Isso aí é muito bacana que, pô, já economizou grana aí, né? Porque eu acho que eu não sei se tem algum outro celular que venha com o carregador sem fio já. Então, bem bacana. Deixa eu abrir aqui. Legal. Isso é bem prático, né? Pra gente deixar, por exemplo, lá no escritório, né? Em cima da mesa ou na sua cabeceira de cama. Já deixa ele até ligado lá na tomada. Chega em casa, você só coloca em cima e ele já começa a carregar. Aqui um carregador super turbo, tá? Ele é um dos mais rápidos que existe. Esse daqui, com... O padrão não é o nosso brasileiro, né? Tem que usar o adaptador. E aqui o cabo tipo C, né? Claro. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, tá. Aqui o clipezinho de colocar os chips. O adaptador pra fone de ouvido, porque ele não tem entrada P2. Muita gente não vai gostar disso, né? Mas ele não tem entrada P2, mas é um adaptador. E a capinha. E isso aqui também é muito, muito legal. É um grande adianto. E ela não é 100% durinha, sabe? Ela é um pouco maleável. Bem bonita, bem sobrecinha. Beleza. Deixa eu colocar aqui de lado e vamos olhar o celular. Olha que maravilha, pessoal. Ele é de cerâmica, tá? Então é muito, muito bonito. As câmeras aqui, uma em cima da outra. As câmeras são saltadas, tá? Cara, que bacana. Deixa eu tirar esse aqui. Aqui, legal. Mixed by Xiaomi. O sensor aqui da digital é super raso, tá? Então ele vai desbloquear aí bem rapidinho, com certeza. Deixa eu tirar aqui. Esse plástico. Aqui. Como é que é o esquema aqui? Olha que maravilha. Pra quem não sabe, né, galera? Ele é quase que 100% tela. E aí, eles desenvolveram essa subida aqui da traseira, ó. Que é por indução magnética, tá? Não eletrônica. Então, você quer tirar selfie, você faz isso aqui. Ele já vai abrir a tela da selfie, tá? Deixa eu tirar aqui o adesivo. Aí uma dúvida que muita gente tinha é que se dá pra conversar, né? Em uma ligação com ele, fechado. Ou se precisava de abrir pra poder conversar. Não precisa de abrir, galera. Porque o fone tá aqui, ó. Bem pequenininho. E todos os sensores estão aqui também, tá? Eles realmente fizeram um trabalho muito legal de colocar esses sensores nesse pequeniníssimo espaço aqui. E aí não precisa de levantar. Agora a câmera não. A câmera a gente tem que levantar pra poder usar, tá? Ela é uma câmera dupla de 24 megapixels e a outra de 2 megapixels pra poder fazer o desfoque. Eles fizeram estudos e ele tem a capacidade de fazer até 300 movimentos desses por dia, tá? E não vai estragar. Eu já vi outros testes aí de pessoas que já estão com ele há mais tempo. E isso aqui realmente não dá problema de forma alguma, tá? Você pode ficar brincando aqui à vontade. E é muito legal, viu? Ó. Beleza? Então vamos olhar aqui a lateral. Aqui o volume mais menos, botão de ligar. Deixa eu já apertar aqui pra ir ligando ele. Volume mais menos, travar e ligar. Aqui embaixo a entrada é tipo C. O alto-falante. O alto-falante ele não é estéreo, tá? Ele só é aqui embaixo mesmo. Aqui na outra lateral tem esse outro botão aqui. Que é pra ativar aquele comando de voz, né? Aquele assistente. Isso aqui é o da Xiaomi por enquanto. Então a gente não vai usar. Mas possivelmente pode ser que eles atualizem pra um Google, um assistente do Google. Pra que a gente possa usar, né? Porque senão vai ficar inútil esse botão aqui. E aqui o local pra colocar o nano SIM, né? Aqui nessa gavetinha só cabe dois cartões de operadora, tá? Não cabe cartão de expansão de memória. Essa aqui é a versão 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. É a mais simples que tem, tá? Mas 128GB, pelo menos pra mim, já é mais que o suficiente. Aqui em cima provavelmente o microfone de redução de ruídos, tá? E é isso mesmo. Vamos ver aqui se ele tá ligando mesmo. Olha, galera, que maravilha. Muito, muito bonito. Quase sem bordas. Só essa parte muito fininha. MIUI 10, né? Então já tá aqui a versão mais atualizada. Em cima do Android 9. Vou fazer as configurações aqui e já volto. Então tá aqui, tudo configurado. Agora, como eu falei, né? Ele não vem com a Play Store, nem com os aplicativos do Google. Mas isso é bem fácil de instalar depois, tá? E ele vem com alguns aplicativos em chinês aqui. Também posso estar tirando aí todos eles depois. Aí a bateria dele é de 3200 mAh, tá? Diminuiu um pouco em relação ao anterior, que é o Mi Mix 2S. Então algumas pessoas não gostaram disso. O processador é o mais top do momento, que é o Snapdragon 845, tá? Como eu falei, essa aqui é a versão 628, mas ele também tem versões com 8GB de RAM e 10GB de RAM, tá? E aí 256GB de armazenamento. E também tem algumas edições especiais. A princípio, né? Eu achei ele muito bonito. É um top de linha mesmo, né? Esse acabamento aqui em cerâmica, né? Apesar de sujar, né? Mas fica muito bonito. Deixa eu colocar aqui a capinha pra ver como é que fica. Porque como é um aparelho muito caro, né? Então isso aqui não tem como a gente usar ele sem a capinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então ele fica assim com a capinha. Continua bonitão também, não pesa muito mais não. E na hora de descer, vamos ver. Ah, ele desce aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele tem um espaço aqui, né? Claro. Pra poder usar aí esse deslize do celular, tá? Ah, vou deixar todos os links na descrição. Mas observem que eu tô gravando esse vídeo agora no final do ano. E estamos tendo problemas com o valor de frete. Que os valores de frete estão muito altos, tá? Muito acima do normal. Então fique de olho na descrição aí. Que lá eu vou colocar alguma dica que eu tenha. Ou se tiver baixado em alguma outra loja, eu vou colocar o link da outra loja, tá? Pra quem quiser garantir o seu Mi Mix 3, beleza? Qualquer dúvida, pegue nos comentários. Aguarde que em breve, eu vou usar há alguns dias aqui o aparelho, né? Em breve eu vou fazer aí o review completo, mostrando as câmeras e tal. E mais funcionamentos dele, beleza? Dá um like pra me ajudar. Valeu, obrigado e tchau. Tchau. Tchau.